Música 51, 2, 3 é Freixo Marcelo Durão, eu voto no Freixo pelo trabalho que ele tem dedicado, o seu mandato em relação a questão da reforma agrária no estado do Rio de Janeiro apoiou diversas lutas, diversas mobilizações acompanhou de frente todas as nossas questões pela luta, pela conquista da terra aqui no estado do Rio de Janeiro então eu sou Marcelo Durão e voto no Freixo pelo trabalho que ele tem desenvolvido junto a reforma agrária no estado do Rio de Janeiro 51, 2, 3 é Freixo Música